Cada leoas trago boas e mais notícias. A Mike, Zimbo e Bufasa estão mortos. Eu sou o novo rei. Ei, olha só para isso. É um leão morto. Ótimo, vamos comer ele? Olha, ele está vivo. Ótimo, então vamos matar ele. Mas, Pimão, eu sempre quis ser um leão de estimação. Ah, tá bom, tá bom. Quem são vocês? Eu sou o Pimão e aqui é o leão tu. E temos um estilo de vida alternativo. Estilo de vida alternativo? Sim, nós chamamos de Ratu na Batata. Atum com batata? Nós chamamos de Raku na Batata. Raku na Matato? Ratu na Matata. Ratu na Matata. Atum com... Atum com a Batata. Afumba, a Batata? Atum com a Batata. Putz, tu é burro, hein, cara? Não, esquece. Só vem com a gente. Eu estou com fome. Estou com tanta fome que eu comeria uma zebra inteira. Ah, nós não temos zebras. Elefante? Não. Putz, tu é retardado ou algo do tipo? Se for pra viver com nós, é pra comer como nós. Saca aí. Eca, o que é isso? Nojento. Tem sabor de galinha. Pegajoso, mas delicioso. Tu vai aprender a gostar disso. Vai lá, encha a pança. É, um ratão na Matata, né? Quero morrer. Isso aí. Oh, eu sinto falta do bufasa. Como é? Como é que tu disse? Foi nada. Estou com essa lei. Nunca mencione esse nome na minha presença. Ou eu sou rei. Que seja. Xavar, não tem comida nem água. Sim, é hora da janta e não tem rango nenhum. É trabalho das leões caçar. É, mas elas não estão. Ah, como pássaro. Vocês não iam querer. Eu tenho aides. Eu achava que as coisas eram ruins com o bufasa. Que que tu disse? Me casa e su casa. Bom, agora saiam. Mas não adianta, estou com fome. Ai, 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 ai. Ai. Uau, boa, Zimba. Ups, valeu. Tô cheio. Ei, vocês já imaginaram o que são esses pontos brilhantes lá em cima? Eu não imagino. Eu sei. São vagalumes que ficaram presos nesse grande troço escuro. Eu achava que eram bolas de gás explodindo a bilhões de quilômetros daqui. O que que tu acha, Zimba? Bem, alguma vez me disse que os grandes reis do passado estão lá em cima olhando para a gente. Por que tu é tão burro? Ah. Ah, Zimba! Ele tá vivo! Chegou o momento. Ei, o que que tá pegando? Tumba, o que tá pegando? Ela vai me comer? Vai, vai, vai. Vai logo. Olha, ele não é um frouxo inútil. Eu gosto de ficar por cima. Hã? Mala. Quem é você? Mala, é mesmo você? Zimba? Sou eu, Zimba. Hã? Uau! Ah, que bom te ver. Por onde tu andou? O que é que tu tá fazendo aqui com esses perdedores? Essa é Mala, minha melhor amiga. Mala, esses são Pimão e Pumbas, meus amigos gays. Pelo amor de Deus, tu é o rei. Rei? Venha a pau, esse gato mongol é rei. Tu é sim? Ele tá certo, não sou o rei. E vai arrumar suas máscara e você vai vir comigo. Agora! Sim, senhora. Bem, eu acho que a gente vai junto.